A gente tem que vencer, a gente tem que quebrar essa sequência ruim. A gente fez um primeiro tempo muito bom, conseguiu controlar o jogo, principalmente sem bola, as ações do adversário, enfim, em cima do trabalho que a gente fez, da estratégia. No segundo tempo a gente tomou com um gol menos de um minuto, e aí você tem que se expor mais em relação ao segundo tempo, é óbvio que a gente não queria isso. Acabamos tomando o segundo gol no contra-ataque, tivemos chances de poder até fazer o gol antes, mas enfim, acho que a gente tem que estar equilibrado agora em cima de uma derrota, procurar corrigir os erros e pensar no próximo jogo.